Vem! 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 Opa! Olha o pau, oi! Cuidado que você fica em movimento! Nossa, eles que são um animal, velho! Tô louco, velho! Olha, eu tô tentando virar! Olha o pau, gente, velho! Olha o pau! Olha o pau! Olha o pau, o duplo! Olha o pau, tá aí, velho! Olha o pau, um! Olha o pau, dois! Mas reage, Tainan! Toca em mim aqui, vai! Toca em mim! Não, toque por cima, sim! Ah, burro! Vai lá! Filha da puta! Jackson! Uma hora eu consigo acertar! Pé! Tanto tá pegando! Ó o pau, Thiago! Thiago! Thiago!